Capítulo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voo de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Capítulo 92 Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo, Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, Sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, e sultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, Mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos parecerão, Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exalterás o meu poder, como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, E os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e fluorescentes, Para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Capítulo 93 O Senhor reina, e está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e se ingiu de fortaleza. O mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Capítulo 94 Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te, Tu, que és juiz da terra, dá-o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando o perfurirão e dirão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o Teu povo, Senhor, e afligem a Tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida, e dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentro o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não o ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que argui as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a Tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o povo. Pois o Senhor não rejeitará o Seu povo, nem desamparará a Sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e aonde segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitoras? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a Tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as Tuas consolações reanimaram a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal tendo por protesto uma lei? Acorrem entre o pé contra a vida do justo, e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus a rocha em que me refugiei. E fará recair sobre eles a Sua própria iniquidade, e os destruirá na Sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Capítulo 95 Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a Sua face com louvores, e celebremos-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas Suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são Suas. Seu é o mar, pois Ele o fez, e as Suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do Seu pasto e ovelhas da Sua mão. Se hoje ouvirdes a Sua voz, não endureçais o coração. Como em Meribah, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Quarenta anos estive desgostado com esta geração e disse, É um povo que erra do coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Capítulo XIX Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estoltícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas grangeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei. Mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Grande miséria é para o pai, o filho insensato, e um gotijar contínuo as contendas da mulher. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e receba correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à boca. Fera o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreenda o sábio, e aprenderá conhecimento. O que aflige a seu pai, ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engola a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos.